Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. 39 cursos de medicina vão ser criados em 11 estados. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos, que já atende 50 milhões de brasileiros. Produção da indústria nacional volta a crescer no mês de julho. Consumidores já podem acessar na internet lista de postos que cometeram fraudes na venda de combustíveis. O Notícias da Semana começa agora. Em um ano, o programa Mais Médicos já atende quase 50 milhões de brasileiros por todo o país. E para ampliar ainda mais o alcance do programa, foi anunciada a criação de novos cursos de medicina em 11 estados. A expectativa é de chegar a 600 mil profissionais formados até 2026. Os 39 municípios selecionados pelo Ministério da Educação têm a partir de 70 mil habitantes e ainda não possuem curso superior de medicina. Outras sete cidades têm o prazo de seis meses para adequar a rede pública de saúde e passar a oferecer vagas para a formação de médicos. As cidades selecionadas estão espalhadas por 11 estados, Bahia e Pernambuco no Nordeste, Pará e Rondônia no Norte, além dos três estados da região Sul e dos quatro do Sudeste. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, é um dos municípios aptos a criar um curso de medicina. Para o prefeito Carlos Castellione, a formação de médicos na cidade vai evitar que os jovens precisem ir para outros locais para estudar e trabalhar na área. Nós temos aí um contingente de 600 mil habitantes, muitos jovens e esses jovens passam então, a partir de agora, a ter uma oportunidade lá na própria região, sem que tenha que se deslocar para outras cidades longínquas, distantes de suas famílias, para buscar uma formação em medicina. A previsão é de que ainda neste mês seja aberto um novo edital para selecionar as instituições privadas de ensino superior que vão oferecer os cursos nesses municípios. O ministro da Educação destaca os critérios de qualidade que vão ser exigidos. Essas instituições de ensino tem que ser instituições de ensino, que tenham tradição na área de saúde, que tenham um relacionamento com a estrutura de saúde na região e tem que comprovar isso. E estejam os cursos e o corpo docente adequados a essas diretrizes de medicina. Então, todos esses critérios são critérios que serão públicos a partir desse edital que vai ser discutido já em breve. A abertura dos novos cursos é uma das estratégias do programa Mais Médicos, que pretende chegar a 600 mil profissionais formados até 2026, quase o dobro do número atual de médicos no país. Também foi divulgado um balanço das ações do programa, que esta semana completou um ano. A estimativa é que 50 milhões de brasileiros estejam sendo beneficiados, principalmente no interior do país, como destaca o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ao aliar a garantia do acesso com qualidade, o atendimento à população, 50 milhões que precisam. Ao também garantir a ampliação das vagas de residência, a formação de novos cursos de medicina para garantir a expansão do atendimento e o investimento em infraestrutura, o programa Mais Médicos, aprovado pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo federal, demonstrou, de fato, que ele entra estruturalmente para mudar essa situação no país. Ainda segundo o balanço, dos 14.462 profissionais que atenderam a chamada do Mais Médicos, cerca de 1.800 são brasileiros, 1.180 formados no exterior e o restante, mais de 11.400 médicos vindos de Cuba. Os estados com maior número de profissionais do programa são São Paulo, com 2.187 médicos, Bahia, com 1.360, Minas Gerais, com 1.235 médicos, Rio Grande do Sul, com 1.081 profissionais e Ceará, com 1.008 médicos. A lista completa de onde estão os profissionais e os municípios contemplados com os novos cursos pode ser conferida pelo portal do Mais Médicos. Muita gente não sabe, mas quando um paciente que tem plano de saúde é atendido em hospitais públicos, o valor desse atendimento deve ser repassado pela operadora ao Fundo Nacional de Saúde. Quem fiscaliza e faz essa cobrança é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, E somente nos primeiros sete meses do ano, o valor chega, o valor dessa devolução, chega a R$ 184 milhões. O valor arrecadado para o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde chegou a R$ 184 milhões de reais de janeiro a julho deste ano. Esse valor superou o que foi reembolsado pelas operadoras de planos de saúde ao SUS ao longo de todo o ano de 2013. A devolução ocorre quando os consumidores dos planos de saúde são atendidos na rede pública. Os pagamentos são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e aplicados em ações e programas do Ministério da Saúde. O ressarcimento acontece assim. A ANS identifica o paciente atendido pelo SUS e cruza as informações desse paciente com o banco de dados da agência. A partir daí, a ANS notifica a operadora sobre os recursos que devem ser devolvidos. Caso as operadoras não paguem, as cobranças vão para a dívida ativa. Somente até julho deste ano, esses valores atingiram mais de R$ 104 milhões. A inscrição na dívida ativa impede a contratação do plano de saúde. Além disso, a operadora não consegue obter certidão negativa junto à ANS e pode até deixar de vender novos planos. Foi anunciada a inclusão de um novo medicamento para o tratamento da esclerose múltipla no Sistema Único de Saúde. O Fingolimod será o primeiro medicamento oral ofertado pelo SUS para combater os efeitos da doença, que afeta cerca de 30 mil pessoas no país. Com isso, a previsão é que o Ministério da Saúde invista somente neste ano quase R$ 186 milhões no atendimento aos pacientes com esclerose múltipla. Considerada a maior competição de educação profissional e tecnológica, a Olimpíada do Conhecimento testa as habilidades dos participantes. Esta semana, em Belo Horizonte, começou mais uma etapa do campeonato, que reúne cerca de 800 jovens. Giovanni saiu da área rural da cidade de Buritirama, no interior da Bahia, com destino à Brasília, para escrever uma nova história. Eu vim em busca de melhora de vida mesmo, estudar e alcançar, conquistar, subir ao pódio igual a subir. E foi o lugar mais alto do pódio. Para conquistar o ouro na Olimpíada do Conhecimento, foi preciso muita dedicação e disciplina, comportamento de um verdadeiro atleta. Giovanni venceu as etapas estadual e nacional de 2012. E no ano passado, ficou entre os 10 melhores do planeta no Mundial World Skills, na Alemanha, na modalidade revestimento cerâmico. Além das medalhas, ganhou bolsas de estudo para cursar inglês e engenharia civil. E portas de emprego também se abriram. De aluno, Giovanni passou a ser instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, e prepara outros talentos para o sucesso. E quem disse que ele já está satisfeito? A vitória que eu tenho, eu ainda acho pouco, eu tenho que chegar no pódio, terminar uma faculdade e botar o barco para andar, né? Ganhar dinheiro para sustentar os estudos dos meus filhos. A Olimpíada do Conhecimento é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio acontece a cada dois anos. E nesta edição, reúne mais de 800 jovens de até 21 anos de idade com o mesmo sonho de Giovanni. Vencer na vida. Nesta quarta-feira, foi dada a largada para mais uma etapa nacional da Olimpíada na capital mineira, Belo Horizonte. Ao todo, a competição envolve 58 profissões ligadas ao setor de indústria e serviços. São quatro dias de provas que testam as habilidades técnicas e pessoais dos jovens. 82% dos competidores desta edição são alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em parceria com o Sistema S. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e destacou o reforço na formação técnica no país. O Pronatec internaliza no Brasil uma das coisas principais, que é a geração de oportunidades para a formação técnica. Enfatiza essa formação técnica e mostra que ela tem dois aspectos. Um aspecto que é a formação técnica de nível médio, que são cursos de um ano e meio. E tem uma outra parte, que são cursos mais curtos, mas nem por isso menos importantes. Participam da Olimpíada do Conhecimento jovens com até 21 anos que fizeram ou estão concluindo cursos técnicos. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta semana o matemático Arthur Ávila. Ele foi premiado pelo trabalho em Teoria de Sistema Dinâmicos, um ramo da matemática que busca prever a evolução de fenômenos naturais e humanos em várias áreas do conhecimento. O encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada durou cerca de 45 minutos. O matemático brasileiro Arthur Ávila, de 35 anos, foi premiado em agosto deste ano com a medalha Fields. A condecoração pode ser comparada ao Prêmio Nobel de Matemática. Arthur Ávila é doutor pelo IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O matemático foi a primeira pessoa formada em uma instituição do Emissério Sul a conquistar a medalha Fields. E antes de ter o reconhecimento internacional, Arthur participou de quatro edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, entre 1992 e 1995. As Olimpíadas são uma maneira, não é a única maneira, mas é uma maneira eficiente, não só no Brasil como em outros países, de detectar talentos e motivar as crianças a fazerem matemática. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos, de 99% dos municípios brasileiros, participaram da OBMEP. Pesquisas mostram que o desempenho dos estudantes em matemática tem melhorado em escolas públicas envolvidas na competição. O Brasil foi um dos países que mais avançou em matemática, no PISA, e nós fizemos recentemente um estudo do INEP com o IMPA, demonstrando que aquelas escolas que têm mais envolvimento com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, têm um desempenho melhor em termos de qualidade do IDEB. É, e o desempenho dos estudantes do ensino fundamental melhorou no Brasil. Os dados são do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2013. Do primeiro ao quinto ano desse ciclo, as metas foram superadas. Confira os detalhes na reportagem. O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino do país. Ele é divulgado a cada dois anos e é calculado a partir das notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação e das taxas médias de aprovação nas escolas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB nacional alcançou 5,2 pontos, numa escala de 0 a 10. A nota é 0,3 ponto acima da meta prevista. As metas da rede municipal foram alcançadas em quase 70% dos municípios brasileiros. Do sexto ao nono ano do ensino fundamental, o IDEB das escolas públicas passou de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013. No ensino médio, o IDEB manteve o mesmo índice registrado em 2011, 3,7 pontos. Esse resultado dos anos iniciais, nós acreditamos que vai melhorar o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio como uma onda. Em 2005, os primeiros dados do IDEB mostravam que mais de 7 milhões de alunos matriculados na rede municipal tiveram índice abaixo de 3,7. Em 2013, o número caiu para menos de 2 milhões. O IDEB se refere à educação básica. O primeiro vitória que nós tivemos foi a inclusão. Há uma vaga para toda criança brasileira. Agora nós temos que enfrentar os outros dois desafios, que é manter essa criança na escola. Eu quero que ela permaneça e que ela seja aprovada. Então essa é a batalha que está sendo vencida. O objetivo é que o Brasil alcance, até 2020, 6 pontos no IDEB, correspondente à meta educacional de países desenvolvidos. Alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já podem fazer alterações nos contratos. O prazo vai até 30 de setembro. No período de alterações, podem ser feitos pedidos como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. Vale para contratos referentes aos dois semestres de 2013 e ao primeiro de 2014. O procedimento deve ser feito pelo sistema informatizado do FIES. Compartilhar experiências e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira. Com esse objetivo, pesquisadores de diversas partes do Brasil se reuniram em Brasília. Esse grupo de dança é de Ceilândia, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. Os garotos fazem parte de um projeto chamado Jovem de Expressão, que libera o espaço para eles praticarem as coreografias do grupo. O espaço é bacana, porque por enquanto que a gente estamos aqui, poderia estar fazendo outras coisas erradas fora e a gente pode estar aqui dançando, se divertindo. Mas o espaço não se resume só ao salão de dança. A praça, onde o Jovem de Expressão foi montada, também foi toda revitalizada, inclusive agora tem internet de graça. E a senha fica assim, ó, disponível para qualquer um. A praça se tornou mais que uma referência, é um ponto de encontro dos jovens. Tem outras oficinas de audiovisual, dança, tem muito esporte também, de vez em quando tem campeonato de dança aí, de basquete, é muita interação para o povo. O projeto também conta com biblioteca e laboratório de informática. Max Maciel, coordenador do projeto, explica também que são realizados diversos cursos no local. O programa de Jovem de Expressão é um espaço pensado juntamente com os jovens. Então, todas as oficinas que tem dentro do espaço são oficinas que a gente busca não concorrer contra as organizações da localidade e são oficinas que o próprio jovem tem interesse. A experiência deu tão certo que chama a atenção. Hoje, cerca de 100 pesquisadores de diversas partes do país que estudam temas relacionados à juventude brasileira e que participam de um encontro sobre o tema em Brasília, vieram ao local para entender como o espaço funciona. Esse espaço, ele realmente representa aquilo que a juventude é. Ele representa a ousadia, ele representa a irreverência, ele representa a necessidade de demonstrar de expressão. O encontro foi promovido pela Secretaria Nacional da Juventude. A ideia é compartilhar experiência e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira e criar uma rede de pesquisadores em políticas públicas de juventude. A gente quer formar uma grande rede que se reúna a partir do participatório, que é uma plataforma virtual. Ela é formada em uma rede social, então a ideia é de que a gente possa aproveitar espaços horizontais, em que essa rede social a gente possa criar comunidades, em que as pessoas proponham debates, discutam. E a ideia é de que a gente incentive cada vez mais pesquisadores, organizações da sociedade civil, a estarem lá colocando temas que consideram importantes para a gente estar aprofundando no debate. Veja a seguir, central de atendimento à mulher, o Ligue 180 passa a ser lei. A ideia é garantir o atendimento às vítimas de violência. A gente volta já já. Começou a ser divulgada a lista dos postos que fornecem ao consumidor quantidade de combustível menor do que a mostrada no visor da bomba de abastecimento. Uma fraude conhecida como bomba baixa. 24 postos já estão na lista, que será atualizada mensalmente. A fraude chamada bomba baixa é quando o combustível comprado pelo motorista não é totalmente abastecido. Ele paga, por exemplo, por um volume e mesmo a bomba indicando esse volume, a quantidade colocada no veículo é menor. A fraude ocorre, segundo a Agência Nacional do Petróleo, por meio de placas eletrônicas instaladas na bomba que funcionam por meio de controle remoto. Ao serem acionadas, o abastecimento é menor. E para alertar o consumidor, a ANP divulgou nomes de postos no país flagrados nessa prática. A lista dos postos vai ser atualizada a cada mês pela Agência Nacional do Petróleo. Neste intervalo de tempo, os postos autuados podem ser retirados da lista. Isso ocorre, segundo a ANP, por meio de decisão judicial ou quando o posto provar que houve algum tipo de falha nas provas coletadas. O posto ainda pode sair da lista a partir do pagamento de multa, que varia de 20 mil reais a 5 milhões de reais. E no caso do posto cometer a fraude duas vezes, na terceira ocorrência, a licença para funcionar pode ser revogada pela Agência Nacional do Petróleo. A lista dos postos de combustíveis está na site da ANP. E para denunciar uma possível irregularidade, o consumidor pode ligar para a agência. O número é o 0800 970 0267. A ligação é de graça. Quase metade dos micro e pequenos empreendedores no Brasil hoje são negros. A estimativa é de um estudo feito com dados do IBGE. E para incentivar ainda mais a participação deles na economia, foram discutidas formas de ampliar o acesso ao crédito e a capacitação. Há 20 anos, a cabeleireira Maria das Graças decidiu abrir um salão de beleza. O diferencial é que o lugar é especializado na beleza negra. Aqui, a chapinha não tem vez. Mas no começo, ela conta que enfrentou algumas dificuldades para abrir a empresa, justamente pelo fato de ser negra. Na questão formal, de formalizar uma empresa, que é preencher papéis, não existem dificuldades. Você segue o ritual e preenche e registra. Agora, na dificuldade de você conseguir apoio financeiro, principalmente em bancos, aí nós sentimos diretamente. Não só como empreendedor, mas como cidadão. Mas, apesar das dificuldades, o salão da Dona Graça é uma empresa que deu certo. Hoje, tem gente que pega até três horas de estrada para cuidar dos cabelos aqui. Lorena mora em Lusiânia. Toda vez que quer cuidar do cabelo, pega um ônibus até a capital, apenas para ser atendida no salão afro da Dona Graça. Acredito que a beleza negra, ela deva ser valorizada. É uma questão estética muito importante para valorizar o aumento da autoestima. Segundo uma pesquisa do IBGE, quase a metade dos micro e pequenos empresários, 49%, se declaram negros. Mas a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial quer que os problemas, como os enfrentados pela cabeleireira, diminuam. É o que busca o seminário realizado nesta quarta-feira, aqui em Brasília. A ministra da CEPI explica que é preciso criar mecanismos que garantam aos empresários negros mais acesso ao crédito. Os empreendedores negros, os poucos que têm acesso ao crédito, o fazem para capital de giro. Ainda existe uma proporção muito pequena daqueles que acessam crédito para investimento. E é exatamente o investimento que nos interessa, porque essa é a dimensão da perspectiva do crescimento e de uma participação na economia que traga mais vantagens para essa presença de empresários negros no Brasil. Para o SEBRAE, que é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, a capacitação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos negócios. Na nossa pesquisa apresentaram uma renda mensal 93% menor do que os empreendedores brancos, e uma escolaridade menor do que os empreendedores brancos. Então, o que significa para nós, SEBRAE? Que a gente tem que colaborar com os empreendedores na qualificação e, ao mesmo tempo, contribuir para que eles tenham empresas mais competitivas e passem a ter uma renda mensal média maior. Agora é lei. O Ligue 180, de atendimento às mulheres vítimas de violência, passa a ser uma política de Estado. Só no ano passado, a Central recebeu mais de 530 mil ligações. O serviço do Governo Federal de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência vai passar a ser uma política de Estado e com garantia de continuidade. Após a sanção do projeto de lei que institucionaliza a Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180, a delegada da DEAM, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, diz que o serviço é um forte aliado no combate à violência contra a mulher e as denúncias feitas chegam de forma mais rápida à autoridade policial. A partir do momento que a gente recebe essas denúncias, a gente começa a fazer um trabalho de investigação para ver a veracidade daquela denúncia, indícios de materialidade, de autoria. E a partir do momento que é identificado esses indícios, aí a gente toma a conduta adequada para o caso, que seja a instalação de inquérito ou se não tiver indício nenhum, o arquivamento daquilo com a comunicação à secretaria. A Central de Atendimento à Mulher, por meio do número 180, é hoje o principal caminho para que as mulheres vítimas de violência busquem informações sobre como denunciar situações de agressão. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, e é totalmente gratuito. Foi por meio do Ligue 180 que essa vítima, que prefere não se identificar, pediu informações para denunciar o marido e pai dos seus quatro filhos. A coragem para denunciar veio depois de uma briga que quase custou a vida dela e de um dos filhos. Xingava muito, já chegou agressivo, chegou do bar já agressivo, brigando, chutou a minha filha mais velha, aí depois falou que ia pôr fogo na casa, se a gente não saísse de lá. Ele riscou dois palitos de fósforos e disse que ia pôr fogo na casa, com a gente lá dentro. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Aí no outro dia, ele ainda me deu um tapa na cara e saiu e resolvi denunciar. No mesmo dia em que fez a denúncia, a vítima foi acolhida por uma casa-abrigo da mulher. A situação foi investigada e a auxiliar de serviços gerais ganhou na justiça a medida protetiva, que impede que o agressor chegue perto dela. Eu agora pretendo seguir minha vida, né, com os meus filhos, trabalhar e ser feliz, né, porque eu não era. Somente no ano passado, o Ligue 180 recebeu mais de 530 mil ligações entre denúncias e pedidos de informação. Desse total, cerca de 100 mil foram encaminhadas para a rede de atendimento, sendo que mais da metade foi direcionada ao sistema de segurança e justiça para providências imediatas. A percepção de risco de morte foi identificada em 42% dos relatos, a possibilidade de espancamento em 16% e dano psicológico em 17%. Em 81% dos casos, os agressores são pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. A central de atendimento à mulher pode ser acessada também por celulares e smartphones, com um aplicativo gratuito chamado Clique 180. Nele, a vítima pode tirar dúvidas sobre que tipo de violência sofre, além de saber onde fica o serviço de atendimento mais próximo. É o medo, a vergonha, o preconceito de dizer que apanhou. Aliado a isso, o sofrimento que causa essa mulher. É necessário que a mulher denuncie. E as mulheres estão denunciando cada vez mais. A produção da indústria nacional registrou alta no mês de julho. A taxa avançou 0,7%. Os números foram divulgados pelo IBGE. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 E aí